E aí Tassil, tudo bem? Em nosso segundo tutorial eu vou ensinar você a fazer a configuração desse slider O que foi o slider que você mais gostou, né? Como colocar as fotos, colocar as inscrições e depois conseguir anexar esse slider nos seus posts Vamos lá Você vai ter que vir aqui no Slideshow, que é esse plugin que a gente está usando Você vai vir aqui em Manage Garrels Tá vendo esse galeria Fotos aqui? É exatamente o primeiro que eu criei, né? Eu vou criar um novo aqui pra gente fazer o teste Coloca aqui, Fotos 2 E você coloca o título que você desejar Salva a galeria E aí, ó, você vai ver que nos slides vai estar zero Porque a gente ainda não adicionou as nossas fotos Aí, pra gente adicionar as fotos, você vem e clica aqui em cima desse número aqui Aí você pode vir aqui em Add Multiple Você vai vir aqui, ó, Choose Files E vai abrir a tua biblioteca de mídia Aí vamos imaginar que eu quero montar um slider com esta imagem Esta imagem Só segurando o Ctrl e selecionando Vai selecionar mais uma imagem, tá? E esta imagem aqui Tô pegando totalmente aleatório, tá? Só pra gente fazer os testes mesmo Você vai dar Select Image as Slides E aqui, ó É aquilo que você viu, né? Que é o título e a descrição Por exemplo, assim Olhos Maquiagem E jogos, tá? Somente exemplo, viu? Mesma coisa Exemplo 2 Olhos Aqui eu não vou colocar a descrição E aqui Antes Após E aqui Veja Pronto E aqui em Gallery's Você vai selecionar qual galeria essas fotos vão ser anexadas E vai ser no nosso Fotos 2 Que foi a galeria que eu criei agora Aí você vai Dá um Save Aí você pode vir em Manage Galeries de novo E aí lá Agora a nossa foto zoe-se em 3 slides Aí pra você colocar Essa galeria Nos seus posts Basta você copiar Esse código aqui E colar no lugar que você deseja que naquele local apareça o teu slider Por exemplo A gente tem aqui esse post lá Como usar pigmento Mac Eu vou anexar lá, tá? Eu venho aqui em posts Todos Aqui ó Vou vir em Editar E aí eu vou escolher, por exemplo Eu gostaria que aparecesse Esse Slider Log no começo Antes de qualquer coisa aqui no meu post Basta dar um Ctrl V aqui E atualizar Pronto Vou atualizar aqui o site Olha lá Olha o nosso slider Olha lá Olhos Maquiagem de olhos Por exemplo Dois olhos Antes e após Veja Basicamente é isso É muito simples Aí quando você desejar retirar aquele slider Basta você apagar Esse texto E O seu post volta A não ter mais o slider Bem simples também Bem funcional Olha lá Já sumiu Basicamente é isso